Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Olha só, gente, um homem foi esfaqueado no bairro Vila Piloto, aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto tem mais informações pra gente a respeito desta ocorrência. Alfredo, conta pra gente esse caso aí. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Ana, briga essa ocorrida na Vila Piloto no final da noite de ontem, quando o homem estaria bebendo com o colega e durante esse momento de confraternização teria acontecido um desentendimento e o homem acabou esfaqueado pelo colega. Levado às pressas por populares até o Hospital Auxiliadora, essa vítima acabou aí dando entrada na emergência e sendo levada para a emergência, para a sala de cirurgia, aonde passou pela cirurgia e segue na UTI do Hospital Auxiliadora por conta da perfuração ter atingido o fígado. A vítima está em estado grave no hospital, ainda não temos a informação complementar do quadro clínico dela depois do atendimento médico, depois da operação, e agora essa vítima segue observada pelo médico. A polícia militar foi informada por meio dos médicos no ouvido, foi até a DEPAC, registrou o boletim de ocorrência, e agora a polícia civil vai ouvir familiares da vítima e também conhecidos para tentar descobrir aonde foi o esfaqueamento, a motivação e quem seria o autor, o responsável desse esfaqueamento para tentar identificá-lo, responsabilizá-lo e também fazer aí com que o mesmo possa responder pelo crime praticado. E assim a polícia vai tentar descobrir a motivação do caso anário. Obrigado.